Bem amigos, vamos almoçar às furnas na Ilha de São Miguel, um cozido à portuguesa, que é um espetáculo. Espero bem que gostem da paisagem e vamos então até às furnas na Ilha de São Miguel. E, como sempre, vamos almoçar ao grande restaurante Tonis. O restaurante Tonis é um restaurante fantástico aqui nas furnas na Ilha de São Miguel. Vejo os danços, meus vizinhos, cavam atrás cobracinhos e deles eu tinha dó. Mas agora eu peço ao meu amigo e chave, calde-covo e calde-nabo e uma surda bem quentinha. E agora vejo tanto o que a gente pedia e o que a gente mais queria e o que a gente já teve. Eles pedem adeus. Coisas americanas, coisas canadianas, coisas de outros países. São tantas coisas, sem saber o que fazer. Temos abundância para comer e nunca estamos felizes. E agora temos casas de dois andares, três cozinhas e três carros. Vejo como a vida mudou. E só o que vemos é de onde ia voltar para o mesmo lugar onde tudo começou. E agora peço ao meu amigo e chave, calde-covo e calde-nabo e uma surda bem quentinha. E agora vejo tanto o que a gente pedia e o que a gente mais queria e o que a gente já tinha. E agora peço ao meu amigo e chave, calde-covo e calde-nabo e uma surda bem quentinha. E agora vejo tanto o que a gente pedia e o que a gente mais queria e o que a gente já tinha. E agora peço ao meu amigo e chave, calde-covo e calde-nabo e uma surda bem quentinha. E agora vejo tanto o que a gente pedia e o que a gente mais queria e o que a gente já tinha. Fomos explorar o mundo. O mundo nos separou. Guardámos sempre bem fundo. No coração o lugar que nos criou. Levámos a língua de Camus e a bandeira do país. Espalhados por multidões, vivendo em várias nações, mas somos da mesma raiz. Temos primos no Brasil, na França e Canadá. Temos tios nos Açores, na Madeira e Macau. Irmãos na América do Norte, sobrinhos na África Central. Temos raízes bem fortes. Temos raízes em Portugal. Vamos a língua de Camus e a bandeira do país. Espalhados por multidões, vivendo em várias nações, mas somos da mesma raiz. Temos primos no Brasil, na França e Canadá. Temos tios nos Açores, na Madeira e Macau. Irmãos na América do Norte, sobrinhos na África Central. Temos raízes bem fortes. Temos raízes em Portugal. Temos primos no Brasil, na França e Canadá. Temos tios nos Açores, na Madeira e Macau. Irmãos na América do Norte, sobrinhos na África Central. Temos raízes bem fortes. Temos raízes em Portugal. Isto é para todos, para todos os imigrantes. Todos aqueles que deixaram-se o país. Esses que foram para terras distantes. Esses que fizeram igual como eu fiz. Ainda se lembram daquele último dia. Que serão adeus à casa onde moravam. E aos vizinhos e à sua freguesia. Deixaram atrás aqueles que os amavam. Agora vamos voltar. Vamos agora abraçar. Tudo o que lá ficou. Já tem coisas diferentes. Mas vamos todos contentes. Como se nada mudou. Agora vamos voltar. Vamos agora abraçar. Nossa família e vizinhos. Vamos fazer uma festa. O tempo que nos resta. E celebrar juntinho. E aqueles amigos, aqueles que não voltaram. Não se perde a fé de visitar. E aqueles que no coração levaram. Vem das lembranças do seu belo lugar. Isto é a história de todo imigrante. Aquela saudade que fica a ferver. Mas volta a casa. E naquele instante. Começa logo o coração a encher. Agora vamos voltar. Vamos agora abraçar. Tudo o que lá ficou. Já tem coisas diferentes. Mas vamos todos contentes. Como se nada mudou. Agora vamos voltar. Vamos agora abraçar. Nossa família e vizinhos. Vamos fazer uma festa. O tempo que nos resta. E celebrar juntinho. Agora vamos voltar. Vamos agora abraçar. Tudo o que lá ficou. Já tem coisas diferentes. Mas vamos todos contentes. Como se nada mudou. Agora vamos voltar. Vamos agora abraçar. Nossa família e vizinhos. Vamos fazer uma festa. O tempo que nos resta. E celebrar juntinho. Em tempos passados. Quando fomos criados. Era tudo diferente. Não havia nada de água encanada. Mas havia água ardente. Não tínhamos dinheiro. Tínhamos vinho de cheiro. Com abundância para todos. Na realidade. E não havia nada de nada. E não havia nada de prado. E até nenhum nos bom. Mas hoje em dia. Já temos de tudo. Já demos a volta ao mundo. E até já foram à luz. Mas hoje em dia. Dizem que vai barulhar. Dizem que vai barulhar. Eu acho que está pior. Estão a dormir na rua. Estão a dormir na rua. Dizem que vai barulhar. E não havia nada de nada. Comiam. Comíamos numa cama de folhas. Se mexias na folha. E estavas numa cama funda. Mas dormia-se bem. E não vias ninguém. Antes está-se tarde. E agora ao terceiro dia Tu é preciso bem E é para não ficar gorda Comíamos um caldinho, batatas E tu sim, quem me faz a tua açor Mas hoje em dia Já temos de tudo Já damos a volta ao mundo E até já foram à luta Mas hoje em dia Dizem que vai trabalhar Eu acho que este avião Estás-nos a dormir na rua Hoje o nosso carro Acho que ando mal Assustando o povo com ele Uns a trabalhar e os outros Sobre a chupar E não se chupar a nover Isto é uma loucura Andam há pouco No mundo com má justiça É difícil de encontrar E nunca vão inventar Uma cura para a perquisa Mas hoje em dia Já temos de tudo Já damos a volta ao mundo E até já foram à luta Mas hoje em dia Dizem que vai brilhar Eu acho que está pior A luz a dormir na rua Mas hoje em dia Se inscreva no canal 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 E aí E aí Este não está a fazer fumo Porque é que ele está E aí E aí E aí E aí E aí Termina aqui Termina aqui E aí E aí Tempo e aí 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 Amém. 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 Oh, Carol vai. O vinho é bom, o vinho é bom, o vinho é bom, vamos ver aqui o prato de café. Tens-te comer tudo ou? É tudo e mas não é tudo. A sobremesa está a pena. Aquela senhora não gosta de cozido. Isso é para comer tudo, não? Comei tudo. E também é para comer tudo. Olha, eu vou comer uma senhora. Olha a salada. A salada é para ti. Está para cá? Olha, uma cantiga de arroz com a cor deve ser cozido, não? Está bom. Deve ser cozido. Está bom, não ponhas mais arroz não e como? Deve ser cozido. E áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-83-2373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.